Ah, quero te amar, pra sempre amor, meu amor É pra dançar, é pra dançar, é pra dançar Se a vida fosse bela, todo dia teria sol, todo mar teria onda Agora quero sempre estar, ao solar, eu prometo sempre te amar Te amo, e no sonho sempre estás, você é o que eu procurei Te amo, em seus braços quero estar, você é a minha vida Você é o que eu sempre quis e eu te amo, sem medida, oh meu amor Eu te amo, sempre te quis, amor, te amo, sem medida Só quero dizer, te amo cada dia mais, quando fecho os olhos penso em nós dois Lembrando dos momentos de amor, deixa eu te amar, me faz feliz Te quero todo dia aqui, quero viver junto de ti Quero sempre te amar, estou convencido que meu coração é só ter Sabes que eu te quero, sabes que eu te quero, sempre penso em ti Ao seu lado sempre quero estar, estou aqui tão só, quero sempre te amar Adri, Adri, ela e te amo, amor, você de mim não sai Só quero dizer, te amo cada dia mais, quando fecho os olhos penso em nós dois Lembrando dos momentos de amor, deixa eu te amar, me faz feliz Te quero todo dia mais, te amo, sem medida, oh meu amor, eu te amo, sempre te quis, amor, te amo, sem medida Adri, ela e te ama, amor, você de mim não sai Só quero dizer, só quero dizer, só quero dizer, te amo cada dia mais, quando fecho os olhos penso em nós dois Lembrando dos momentos de amor, deixa eu te amar, me faz feliz Te quero todo dia aqui, Adri, ela e te amo, amor, não sai Só quero dizer, só quero dizer, te amo cada dia mais, quando fecho os olhos penso em nós dois Lembrando dos momentos de amor, deixa eu te amar, me faz feliz Te quero todo dia aqui